Essa daqui é foda hein Pro novinho safado Pro novinho safado Pro novinho safado Quer fazer um amor gostoso Essa daqui é foda hein Relaxa na chota Relaxa na chota Aí Ele vai por baixo Ele vai por baixo Eu vou por cima Eu vou por cima Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Pro novinho safado Pro novinho safado Quer fazer um amor gostoso Essa daqui é foda hein Relaxa na chota Relaxa na chota Aí Ele vai por baixo Ele vai por baixo Eu vou por cima Eu vou por cima Aí Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Pro novinho safado Pro novinho safado Quer fazer um amor gostoso Essa daqui é foda hein Relaxa na chota Relaxa na chota Aí ele vai por baixo Ele vai por baixo Eu vou por cima Eu vou por cima Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Dru dru novinho safado Quer fazer um amor gostoso Essa daqui é foda hein Relaxa na chota Relaxa na chota Aí ele vai por baixo Ele vai por baixo Eu vou por cima Eu vou por cima Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Aí eu falo assim ó Relaxa na chota Relaxa na chota Relaxa na chota Com tác mal